M97 M97 Tá se aventurando em novos ambientes Mente que descente Que já esqueceu do nosso presente Nossa boca na pressa sofreu O sonho que entende a nossa emoção Foi o Brasilão Passava logo a verdade do seu coração E aí Cadê que ela fala? E ela liga em pleno às três da madrugada Embriagada com ela guarda na barata Entrou na mão E sim as amigas da fala Cadê que ela fala? Que ela liga em pleno às três da madrugada Embriagada com ela guarda na barata Entrou na mão e sim as amigas da fala Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Cadê que ela liga em pleno às três da madrugada? Cadê que ela liga em pleno às três da madrugada? As três da madrugada Briega quando bota na balada Dentro da mão e cheia as amigas da fada Cadê que ela fala? Que ela liga em plena as três da madrugada Briega quando bota na balada Dentro da mão e cheia as amigas da fada Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? É o filho de Fiote e o filho de Nestor